A gente vai olhando aqui agora o Rage, dando aquela marcadinha. É, eles continuam marcando com dois Snipers. Tá por ali o MXM, vai trabalhando pelo fundo, né? O Rage fica aqui pelo meio. Nossa Senhora, que bala do MXM passando o Felipinho. O Felipinho nem viu da onde, foi muito rápido aqui. Já vai smolcando, fazendo aquele fake. Cadê o resto do pessoal? O Duri leva mais um, olha a equipe da RMA respondendo o primeiro round. O Castiel consegue um belíssimo double kill. Vai pro triple, acabou a bola, puxa o Desert Eagle. Sensacional, o MXM leva mais um. O Rage vai tomando aqui da varanda, dois contra dois. Rust e Gunners vão vindo juntos. Vai pra cima do Rage, era só mais uma bala, mas o Rage tava um pouco por ali. MXM não tem a C4 nas costas. Já levou dois jogadores nesse round. E o Gunners, na verdade o Castiel, que jogada dele, Paldino. Lindo 3K, quase chamou o 4, na hora que trocou ali pra Igor, mas não deu. Ele e Rust ali, vão segurando, vão guiando o time da PEN. Quatro frags pra cada um. Então tá aí. Rust, Gunners, vão só esperando. C4 tá dropada ali no bomb, a gente vê piscando, mas o MXM tá aguardando alguém aparecer e precisa pescar alguém, né? Isso. É importante pra ele. E ele tá com a WM, o que complica essa situação, dois versus um. Não é uma arma que favorece tanto. Será bom ele dar um jeito de pular, ou ele pesca rápido um, ou troca logo pra um Rage. Olha lá. Olha só, viu, o Rush vai pra cima dele com a Desert Eagle. Já chega o Gunners por lá, que bola da MXM. Vai tentar o double. Sensacional. O MXM leva 4 no round e garante o empate da sua equipe. Meu Deus do céu. E vai ter outro do Lake? O que tá acontecendo, meu Deus? Vamos ver o que tá acontecendo, mas foi uma bela jogada a MXM. Conseguiu segurar 2 com a Desert Eagle. É muito legal.